Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. No vídeo hoje venho-vos mostrar as minhas bolsas favoritas para a Primeira Verão. Eu selecionei 5 bolsas para vos mostrar que são as minhas favoritas, são as bolsas que eu mais vou usar nesta estação do ano. E eu vou começar por vos mostrar a bolsa que eu já tenho desde o ano passado e que foi a minha favorita, eu usei-a bastante no ano passado e com certeza vou usá-la bastante agora este ano, que é esta aqui. Eu comprei esta bolsa na Parfois, ela tem mesmo uma estampa muito bonita, assim numa piscina, palmeiras, é mesmo assim uma estampa alusiva agora para a Primeira Verão. Eu gosto bastante desta bolsa, ela é super espaçosa, ela tem assim um fecho aqui atrás, ela traz assim esta alça para usarmos a tiracolo, ela abre assim de mola e ela é super espaçosa, tem dois compartimentos aqui, aqui dentro está o porta-moedas a condizer com a bolsa. Eu normalmente sempre que eu compro a bolsa, se tiver o porta-moedas a condizer, eu compro sempre. E foi na Parfois que eu comprei e foi no ano passado, porque esta bolsa já a tenho desde o verão do ano passado. Eu gosto bastante dela, é assim um tom de beijo com uma estampa super super bonita e eu com certeza irei usar agora bastante na Primeira Verão. A próxima bolsa que vos vou mostrar é esta aqui, que também comprei na Parfois. Ela é assim, tem assim duas junções de cores, um rosa e assim um camel. Ela também traz assim uma alça para usar a tiracolo. E ela é assim, por trás ela é assim toda rosa e aqui à frente ela tem este detalhe. Ela abre também assim de mola, aqui à frente. Ela tem assim este compartimento aqui e depois ela tem um fecho aqui atrás, este aqui, para vocês abrirem. E tem outro compartimento aqui, estão a ver? Eu não sei o nome desta coleção, mas eu sei que na altura havia várias bolsas com esta estampa também. Só que eu gosto bastante de bolsas assim a tiracolo e com esta estampa já não havia, então eu decidi comprar esta. Acho que tem assim uma junção de cores muito bonita, é assim um tonjo de pastel, muito, muito bonito. Acho que está super bonita para usar agora na Primavera e eu adoro este tipo de bolsas e eu gostei bastante desta. Outra bolsa que eu tenho aqui para vos mostrar, ela é preta. É um clássico, acho que bolsa preta todas devemos ter, porque preto dá com tudo. E dá para usar em qualquer época do ano, seja na Primavera, no Verão, no Outono ou no Inverno. E eu decidi mostrar-vos esta aqui, que ela é assim a tiracolo, estão a ver? Tem assim uma corrente muito bonita e ela é assim, é uma bolsinha pequenina. Acho que eu decidi mostrar-vos esta bolsa porque acho que é assim uma bolsa super bonita para usar numa saída à noite com amigos, no jantar. Ela abre assim e ela tem aqui um fecho, aqui, e ela tem assim um compartimento aqui, outra divisória aqui, um fechinho aqui atrás. Ela é pequenina, mas é super espaçosa, cabe bastante coisa aqui dentro. E acho assim uma bolsa super prática e é bonita, preto fica bem com tudo. E acho que destacou assim esta corrente aqui, acho que ficou super super bonita esta bolsa. Eu gosto bastante dela, acho que assim para uma saída à noite, acho que ela fica super bonita. E ela dá para usar em qualquer época do ano, mas eu decidi mostrar-vos aqui porque eu gosto bastante dela. E esta eu comprei aqui na Suíça, eu acho que foi numa loja que se chama Acessórios. Se eu não estou me enganada, acho que foi nessa loja que eu comprei esta bolsa. A próxima bolsa que eu tenho para vos mostrar foi uma recente aquisição, acho que comprei no mês de Março. Ela também é da Parfois, ela é assim, tem assim um tom de beige, é assim uma mistura de tons pastel. Ela é assim, atrás ela tem um fecho, aqui. E ela também tem assim uma tira para usarmos a tiracolo, estão a ver, esta fitinha assim, para usar a tiracolo. Ela abre aqui, eu já mostrei num dos vídeos de comprinhas que eu fiz, ela traz aqui a carteira. Eu gosto sempre de comprar a carteira, sempre que houver a carteira a condizer com a bolsa, eu compro. Esta carteira a condizer com esta bolsa, estão a ver. Mas ela tem este compartimento aqui, tem outra divisória aqui, outro fechinho aqui no meio, para vocês guardarem alguma coisa. Tem este compartimento aqui com estes bolsinhos para colocar o telemóvel. E eu gostei bastante desta bolsa, acho que tem assim um armo super, super bonito. Agora para usar para a primeira beira de verão, eu gostei bastante dela, eu comprei na Parfois. Foi uma das recentes aquisições e também tem sido uma das minhas favoritas. E a última bolsa que tenho para vos mostrar é esta aqui, que também comprei na Parfois. Também foi uma das minhas recentes aquisições, acho que também comprei no mês de Março. E ela tem sido a minha favorita, tem sido a bolsa que mais tenho usado, que é esta aqui. Digam lá se ela não tem uma estampa linda, linda, linda. Ela é super bonita. Eu gostei bastante desta bolsa, ela também dá para usar assim, a tiracolo. E ela está assim, cheinha e pesadinha, porque é a que eu estou a usar no momento. Ela dá para abrir assim, de molinha. E os compartimentos por dentro são iguais à mala que acabei de vos mostrar. Ela é assim, estão a ver? Tenho aqui minhas coisas, porque eu estou a usá-la no momento. Estão a ver? Ela é igualzinho aos compartimentos por dentro, igual à que vos mostrei agora. E eu adorei esta bolsa. Ela tem uma estampa mesmo bonita, agora para usar na primavera-verão. Ela é super, super bonita. Também foi uma das novas coleções da Parfois, que eu comprei. E ela tem sido a minha favorita agora do momento. E foram estas as top 5 bolsas favoritas do momento. Estas são as bolsas que eu mais vou usar na primavera-verão. Digam-me aqui abaixo nos comentários qual foi a bolsa que vocês mais gostaram. E se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, subscrevam-me aqui abaixo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!